Sobre esses coronéis, lembram daquela carta em 2022, novembro de 2022, que tinha como objetivo pressionar o comando do exército para deflagrar um golpe militar contra a vitória do presidente Lula? Então, agora o exército abriu um inquérito para investigar quatro militares que teriam sido responsáveis por elaborar aquela carta. E esse inquérito vai ter um prazo de 30 dias renováveis para ser concluído e é resultado de uma sindicância aberta pelo comandante do exército, o general Tomás Paiva, que investigou 37 militares por envolvimento com a carta golpista e ao todo 26 membros do exército já foram punidos. E são vários coronéis da ativa, que são alvos, são os Alexandre Castilho Bittencourt da Silva e Anderson Lima de Moura e os da reserva Carlos Giovanni Delevati Passini e José Otávio Machado Rezo Cardoso. E os quatro, para além da sindicância, são alvos desse inquérito, pois a criação e redação da carta configura crime militar, enquanto apenas a subscrição, como teriam feito os demais militares, seria entendida como transgressão disciplinar que prevê punições mais leves. Em nota oficial do exército, eles dizem, a sindicância apurou haver indícios de crime na ação investigada e em função disso o comandante do exército determinou a instauração de inquérito policial militar, onde se encontram inicialmente citados quatro militares, todos já arguidos na sindicância. Olha só, então, para quem defende sem anistia, militares aí serão, estão sendo, então, serão julgados por aquela carta do dia 29 de novembro de 2022, com o título Carta dos Oficiais da Ativa ao Comando do Exército, que o texto pediu o imediato restabelecimento da lei e da ordem, preservando qualquer cidadão brasileiro a liberdade individual de expressar ideias e opiniões. 29 de novembro, né, gente, era o momento pós-eleição do Lula, quando estavam as pessoas na frente dos quartéis, tinha todo aquele 12 de dezembro, 12 dias depois teve aquela noite de terror em Brasília, ou seja, estava ali naquela tentativa, ali na organização do que viria a ser a tentativa do golpe de Estado, que foi, que falhou no dia 12, na diplomação do presidente Lula, depois na posse também, eles levaram a cabo no dia 8, né, Azenha? O neofascismo trabalha no ritmo instantâneo das redes sociais, a justiça demora. E aí, o que acontece? 700 mil mortos na pandemia e ninguém punido. Por isso que o pessoal do chat fica inconformado com o que acontece. Nós estamos em tempos diferentes por isso. O neofascismo rodando no ritmo, né? E aí, essas acusações todas, essas investigações todas, vão sendo, perdendo apoio na opinião pública, perdendo apoio, vão sendo enterradas, sujeitas a barganhas, como é que o Bolsonaro está tentando. E o que falta para esses caras, toda vez que esse tipo de notícia vem à tona, a gente pensa nesse sentido. O que falta para essa gente é trabalho, né? Eu tenho insistido muito nisso. Eu conheço, assim, em alguns países, muitos países, o Azenha também, a Pri também, o que falta às Forças Armadas Brasileiras é trabalho. Grupo de coronel preocupado em redigir carta, gente, isso é falta de trabalho. O sujeito é coronel, bota ele para trabalho. Você não consegue imaginar, por exemplo, um coronel do exército francês ou um coronel do exército da China. O sujeito preocupado com esse tipo de coisa. Isso aí é falta do que fazer. Você pega um cara desse, você coloca ele lá em Rolim de Moura do Guaporé, lá numa terra quilombola, na divisa com a Bolívia, para ele patrulhar a Seringal. Porque aí ele vai estar, inclusive, exercendo o ofício dele. Agora, os caras não têm vergonha nenhuma de ser golpidos. Mas como o Azenha frisou, o neofascismo opera aí na velocidade da luz, nesse ritmo incessante, enquanto a justiça ainda está numa realidade, num mundo analógico. O problema é que esse mundo analógico, por vezes, até por questões legais de prescrição do crime, o tempo acaba passando e a justiça não é feita. E a gente acaba vendo agora um indiciamento tão tardio para uma coisa que aconteceu há tanto tempo. Isso porque foi um indiciamento. Você imagina que até começar a tramitação desse processo e até se chegar a algum tipo de sentença contra esses caras, fora que eles vão recorrer, alegar que isso precisa ir para uma corte marcial, enfim, é uma confusão danada. Mas isso é falta de trabalho, viu? Se botar para trabalhar, não tem tempo para ficar conspirando. É, né? E aí tem aqui o Wagner, ele ainda diz, e caso sejam julgados pelo Superior Tribunal Militar e condenados, a punição possui uma gradação até chegar ao ponto de expulsão. E caso sejam expulsos, vão garantir as pensões para suas famílias, né? Aposentadoria, né? Que nem juiz, né? Punição. Juiz é aposentadoria vitalícia com salário integral, né? Tipo, quase isso, né, Wagner? No caso dele, tem a morte ficta, né, Adri? A morte ficta aí, no caso, o cara foi expulso, mas a esposa dele continua recebendo o salário de coronel porque ela não pode viver sem o salário de coronel. É meio incompreensível, né? O coronel é ele ou a esposa dele? Mas tem essas malucas, só no Brasil existe isso, viu, gente? É uma jabuticaba, só tem no Brasil. Obrigado. Obrigado. Obrigado.